Olá pessoal, Edson Cordeiro aqui da loja Obonsai. Hoje eu estou aqui pessoal para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esta espécie aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o Guryumatsu, o pinheiro branco japonês. Essa é uma espécie extremamente rara ainda aqui no Brasil, principalmente pela dificuldade de adaptação da espécie em ambientes onde não tem muito frio. Mesmo aqui no sul, por exemplo, a gente não tem dias com temperatura baixa de zero em quantidade adequada para que essa espécie consiga se desenvolver bem. Então mesmo aqui está em processo de adaptação e aprendizado. Falando um pouquinho mais sobre essa planta, ela na verdade é um enxerto. A gente vai ver que neste ponto em específico que ela é oriunda de um enxerto. Então seria na verdade um termo técnico seria um Satsugoyo, um Guryumatsu enxertado em uma outra planta para que tenha um sistema radicular mais forte. E a estratégia com esta planta é exatamente isso. A gente conseguir desenvolver e formar uma matriz que possa depois, de repente, criar novos exemplares e, por que não, de repente, depois poder dividir, compartilhar isso daí com vocês. E também assim, esse vídeozinho rápido serve também para praticamente comemorar. Como vocês viram na foto inicial ali deste vídeo, a gente está com foco aqui na copa da planta, onde a gente mostra o desenvolvimento da parte reprodutiva da planta. O que isso quer dizer? Que a planta já está muito bem, né? A gente transplantou, ela já recuperou, isso é o primeiro ciclo pós-transplante e ela está vindo muito bem obrigada, né? Então, quer dizer que já deu muito certo aqui, a gente já observou, já tem muita capilar. O substrato que a gente utilizou aqui foi o o Akadama, foi utilizado também um pouco de pedra pomes, pedrisco, casca de pinos e carvão ativado. E o vasinho simples mesmo, um vaso para formar uma boa matriz. Eu espero que essa planta chegue aí, talvez, a uns 35 ou 40 centímetros, mesmo dentro desse vaso com o passar do tempo, justamente para que a gente precise mexer menos no sistema radicular. Na sequência, agora, entra forte com a parte de adubação, principalmente, a gente, tanto sólido quanto líquido, desenvolvendo um ciclo. Esse é o nosso sistema de trabalho aqui no Robonsai. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho mais de informação sobre essa espécie para vocês. E já, já tem mais. Até! E aí E aí E aí Tchau.